Então, pronto para partir? Eu vou fazer uma viagem inesquecível, longa, preparei tanta coisa, tantas malas preparadas, depois me dei conta. Sabe de uma coisa? Eu não vou levar é nada, certo? Queridos amigos, salve Maria! Eu recebi um livro de presente, o próprio autor que me deu, um livro extraordinário, um livro que me marcou a vida. O título é Pronto para partir? São reflexões filosóficas e também jurídicas a respeito da morte. São desses livros cujo título vale tanto quanto o livro, só não vale mais do que o autor. E esses livros, esses títulos são sugestivos, porque Pronto para partir. Eu já comecei a minha reflexão só com o título e até hoje ela não me saiu da cabeça. Nós estamos prontos para partir? Ninguém sabe o dia nem a hora da nossa partida. Eu não sei se vou conseguir terminar de gravar esse comentário, o Evangelho, se menos ainda, se quando ele for colocado ao ar, eu estarei aqui no mundo dos vivos ou se já terei partido. E apesar de não saber nem o dia nem a hora da minha partida, eu levo a minha vida inteira despreocupado sem me dar conta de que esse dia pode vir como ladrão. Quando eu faço uma viagem, vou me preparar para uma viagem, uma viagem por aqui mesmo, não tão longa assim, eu me preocupo primeiro, o lugar para onde eu vou, o clima que existe lá para saber que vou levar roupas mais pesadas, menos pesadas. Eu também vou me preocupar o tempo que eu vou ficar por lá para saber a quantidade de roupas que eu devo levar, de materiais, etc. Enfim, eu tomo uma série de preocupações. E se for uma viagem muito longa, eu também vou ler um pouquinho a respeito daquele lugar. Hoje em dia, mais modernamente, vou na internet, no Google, para saber um pouco como é que funciona, como é que lugar é aquele, para não ter uma surpresa tão grande. Isso é normal, é o que se costuma fazer. Reserva-se o hotel, às vezes reserva-se o carro. Enfim, o homem toma uma série de providências para uma viagem que vai durar uma semana, 15 dias, um mês ou até mais. E a nossa grande viagem, aquela viagem que não tem volta atrás, para esta viagem longa, eu estou realmente preparado? Vejamos o que diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. A morte. São Francisco de Assis chamava de irmã morte. A morte que, dado o pecado original, ela é necessária. Seria uma punição colossal o homem receber como prêmio, não morrer. Uma punição, porque ele não teria a vida eterna. A morte não deve nos aterrorizar, mas ela deve servir como um ponto importante de reflexão, para que nós possamos entender os nossos limites. Somos contingentes. Estamos de passagem. Se alguém quisesse resumir a vida, diria simplesmente assim. A vida, o que é? Uma simples peregrinação. Uma passagem. Ficamos um pouquinho aqui. E depois partimos. Santa Teresa de Ávila chegava a dizer que a vida, o que é, senão uma noite mal dormida, numa má pousada. Isto é a vida. E eu me apego tanto a ela. E vou me preparar para a viagem, acumulando tantas coisas, quando eu me dou conta que nada eu vou levar, nada não. Eu vou levar os bons atos, as virtudes que aqui eu praticar. Esta é a bagagem que eu tenho que preparar e bem volumosa. Muitas virtudes, muitos atos bons praticados, para que quando eu chegar do outro lado, atravessar nessa viagem extraordinária, eu poder desfrutar de todas as penas, sacrifícios e dificuldades pelas quais passei aqui. Então, pronto para partir? Eu não estou pronto. Talvez você esteja. Que Nossa Senhora a todos proteja e nos prepare para esta longa viagem, que algum dia, todos nós, sem exceção, teremos que fazer. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.